Mala Sem Alça Volume 4 A Boa do Forró Tenho um segredo Que me prende a tanta dor A tanto tempo que erou Fala desse amor Vem por favor Eu não sei Se vai no fim não é tudo Eu bem tudo que sinto Vou melhor morrer Apaixonado Sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer Viver nas mãos dessa dor Apaixonado Sonhando em seus braços Como eu queria Viver contigo O amor A cura desse amor Coração Uh... 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 Quando eu te abraçava Teu grande amor Eu nasci Foi tudo de repente Todo amor que hoje sinto Nasceu pra você Apaixonado Sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer Viver nas mãos desse amor Apaixonado Sonhando em seus braços Como eu queria Viver contigo A fúria desse amor Eu não sei Foi tudo de repente Todo amor que hoje sinto Nasceu pra você Apaixonado Sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer Viver nas guerras Deus andou Apaixonado Sonhando em seus braços Como eu queria Viver contigo A fúria desse amor Eres tu Eres tu Meu segredo Eres tu Eres tu Eres tu Meu segredo Eres tu Apaixonado Sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer Viver nas guerras Eu te Eu te amei Eu te amo Eu te amei Eu te amei Eu te amei Lá fora a chuva cai e eu estou Sofrendo por você sem ter o teu calor Como é que eu vou viver com essa dor Que aperta o coração, preciso desse amor Só lindei amor, porque me deixou Só lindei amor, porque me enganou Você só me usou, deixou cair Amor descartável Mala sem alça, volume 4 Lá fora a chuva cai e eu estou Sofrendo por você sem ter o teu calor Como é que eu vou viver com essa dor Que aperta o coração, preciso desse amor Só lindei amor, porque me deixou Só lindei amor, porque me enganou Você só me usou, deixou cair Amor descartável Só lindei amor, porque me enganou Você só me usou, deixou cair Amor descartável Bate uma saudade que me faz chorar Dá uma vontade de te procurar E a gente se amar E a gente se amar Só lindei amor, porque me deixou Só lindei amor, porque me enganou Você só me usou, deixou cair Você só me usou, deixou cair Amor descartável Amor descartável Você só me usou, deixou cair Você só me usou, deixou cair Amor descartável Eu não posso viver Sente amar Sente amar, sem sentir Do teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Tá chorando sem ti Te dou a minha vida Fazer lá o que bem quer Só não faz mais sofrer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só não faz mais sofrer Só me diz que sou tudo Só me diz que sou tudo E um dia sonho Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Desse teu poder Desse teu poder Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Desse teu amor Desse teu amor Desse teu poder Desse teu amor Desse teu amor Desse teu amor Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Desse teu amor 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 Não me importa tocá-lo Se não for pra ficar Dá sempre do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Mala sem alça A boa do forró Um sonho lindo com você Um sonho lindo com você Você sem pensar Que um dia poderia me deixar Por que não vir? Por que não vir? Foram tantas promessas Que nunca cumpri Te dei todo o meu amor E você sou um sonho lindo com você 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 Lembro de cada momento que passamos juntos, mas nós a se amar Mas esqueço os seus abraços, o seu jeito negro de vir me beijar Sou parado nesse amor, ninguém mais chama a questão do meu coração Por isso, amor, não vivo, tô morrendo de paixão Lembro de cada momento que passamos juntos, mas nós a se amar Mas esqueço os seus abraços, o seu jeito negro de vir me beijar Sou parado nesse amor, ninguém mais chama a questão do meu coração Por isso, amor, não vivo, tô morrendo de paixão Só de paixão Mapa sem alça, a boa no forró Amor, é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia eu te perdi Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, te beijar, dê pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, me abraçar, sem ter fim Te dei a minha vida, só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso aguentar se um dia eu te perdi Beijar, 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 beijar beijar Amor, é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia eu te perder Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, te beijar, tem pra mim O seu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, te abraçar, sem ter fim Te dei a minha vida, só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa escolha então É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração Te dei a minha vida, só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração És a dona do meu coração Eis a dona do meu coração Eis a dona do meu coração Eis a dona do meu coração Mala sem alça Mala sem alça O caminho tá perto pra você Pode ir embora, desaparecer Da minha vida Te amo, mas não posso de novo impedir Nossa história de amor acaba bem aqui Nossa despedida Mas o meu coração Mas o meu coração Se ama por você Quero ter seu perdão Se te magoar É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz Tudo o que eu fiz por você 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 Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Mala sem alça Mas o meu coração Se ama por você Quero ter seu perdão Se se magoar É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz por você 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 Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira Eu não quero mais chorar E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira Eu não soube me amar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Bala se lançar A boa do forró O do quatro Vem Pode uma vez ver se me deixa em paz Não volte nunca mais Não volte nunca mais Vou suportar Sei que vai doer Mas logo vai passar O tempo vai chorar Se tudo ia ter fim Porque quando eu tô bem de mim Você levou o meu eu Que desapareceu Agora não dá mais pra consertar Você que vai sentar De quando for voltar E quem não vai mais te querer Aqui comigo Sou eu Ah, 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 amor Você pra mim gostou Tudo mudou Cansei do teu amor Me machucou Eu sei que vão chorar Mas vai passar O tempo vai curar Eu sei vão me curar A boa do forró Mala sem alça Vai 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 de uma vez ver se me deixa em paz Não volte nunca mais Vou suportar Sei que vai doer Mas logo vai passar O tempo vai chorar Se tudo ia ter fim Porque quando eu tô bem de mim Você levou o meu eu Que desapareceu Agora não dá mais pra consertar Eu sei que vai sentar De quando for voltar Quem não vai mais te querer Aqui comigo Sou eu Ah, 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 amor Você pra mim gostou Tudo mudou Cansei do teu amor Me machucou Eu sei que passará Eu sei que passará Mas vai passar O tempo 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 vai passar Eu sei, vou me curar Eu sei, vou me curar Mala sem alça Mala sem alça Tô no meu quarto Parece brincadeira Tudo que você me fez Esse amor não foi verdade Como passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro Como o que eu te dei Tudo era de vez Não existia solidão Mas mesmo você feito isso Eu quero te amar Te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso É desejo te amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar O amor é isso Mexe com seu coração É doença que não chora É desejo, é paixão Mala sem alça Tô no meu quarto Parece brincadeira Tudo que você me fez Esse amor não foi verdade Não passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro Se fosse verdadeiro Como o que eu te dei Tudo era diferente Não existia solidão Mas mesmo você feito isso Eu quero te amar Te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso É desejo te amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar O amor é isso Mexe com seu coração É doença que não chora É doença que não chora É desejo, é paixão É desejo, é paixão O amor é isso É desejo de amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar Solidão a machucar O amor é isso Mexe com seu coração É doença que não chora É desejo, é paixão Mal ancião Mal ancião Mal ancião Mal ancião Como me patrou Estou online pra te entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Te adicionei O MSL do meu peito Agora estou livre pra amar Sentimentos até quando Perdendo seus beijos Estava ao final E para o amor Já chorei demais Fui enganado Ligo o épica pra me ver Veja como estou triste Meus olhos de lágrimas Oh, oh, oh Meu e meu é desespero Arroba a solidão Vem me dar carinho Louca paixão Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Mala sem alça Ligo o épica pra me ver Veja como estou triste Meus olhos de lágrimas Oh, oh, oh Meu e meu é desespero Arroba a solidão Vem me dar carinho Louca paixão Estou online Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo 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 Eu queria Tento me falar Desculpa Sendo Sem você Tão falta Forças pra tentar O que agora Vim dizer Dá um frio na barriga Quando encontro Sua melhor amiga Nem vou arrancar dela algo Um segredo seu Se me ama Se te me gosta Ou é só um plano meu Estou na espera Encioso Quero ser Pra sempre seu Tô no rádio prazer Que esse foi o jeito De me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo E não consigo mais viver Sem você Tô no rádio prazer Que esse foi o jeito De me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo E não consigo mais viver Sem você Eu queria tanto me falar Estou paixão sem você Sem você Faltam forças pra tentar o que agora vem dizer Dá um frio na barriga, aí encontro sua melhor amiga Levar pra dela algo, um segredo seu Se me engana, se de mim gosta ou é só o dano meu Tô na espera, ansioso, quero ser pra sempre seu Tô no rádio pra dizer que esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio pra dizer que eu te amo e não consigo mais viver sem você Tô no rádio pra dizer que esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio pra dizer que eu te amo e não consigo mais viver sem você Esse foi o jeito de me declarar pra você Eu te amo e não consigo mais viver sem você Não dá mais É muito tarde pra você voltar pra mim Não dá mais A nossa história de amor chegou ao fim Não dá mais Tarde demais Você usou e abusou do meu querer Não dá mais Tarde demais com meu amor e meu prazer Não dá mais Eu vi você sair por essa porta e agora quer voltar Mas o meu coração feliz eu sei Não vai te perdoar Vou sempre então de amor Fique sabendo que agora Aprendi a gostar de mim Você usou e abusou do meu amor e meu prazer Afim de sofrer e de chorar por você Não dá mais Mas o meu coração feliz eu sei Não dá mais Eu saí por essa porta Não dá mais E o meu coração feliz eu sei Não dá mais Guarde pra você Só pra você Só pra você Mala sem alça Mala sem alça Meu grande amor Mala sem alça Ainda não Mala sem alça 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 Mas tudo diferente de mim Só de mim Só de mim Só de mim Pra mexer com o coração A voz sem alça Mala sem alça A boa do forró Vólume 4 Cadê você? Cadê você? Só de mim é o que faz nesse momento Meu amor, cadê você? O relógio de um amor A qualquer hora de você voltar pra mim Se liga pro meu celular Tô com uma saudade louca de pina Cadê você? Que não liga mais pra mim Cadê você? Será que alguém preencheu aquele lugar que você dizia ser só meu? Se algum cara chegou metido a flambor e encontrou seu coração Eu não quero nem imaginar Que outro cara tá no meu lugar Cadê você? Cadê você? Vem me tirar da solidão Esse pesadelo Não sai do meu coração Do meu coração Bate o desespero Queima o fogo de paixão Esse pesadelo Não sai do meu coração Bate o desespero Estou vendo a solidão Conta a mão, não diga não Mágua sem alça Mágua sem alça Se algum cara chegou metido a flambor e encontrou seu coração Eu não quero nem imaginar Eu não quero nem imaginar Que outro cara tá no meu lugar Cadê você? Cadê você? Vem me tirar da solidão Esse pesadelo Não sai do meu coração Bate o desespero Queima o fogo de paixão Esse pesadelo Não sai do meu coração Bate o desespero Estou vendo a solidão Esse pesadelo Não sai do meu coração Bate o desespero Queima o fogo de paixão Esse pesadelo Não sai do meu coração Bate o desespero Estou vendo a solidão Conta a mão, não diga não Não diga não Não diga não Conta a mão, não diga não Diga não Não diga não Bate o desespero A boa do forró Bate o desespero Bate o desespero Bate o desespero Esse eu, vai sempre estar, ao vivo em mim, assim como eu em você, baby. Por que não deu certo o nosso amor, sentido e culpa, o preço paguei. E deixei de ser feliz com você, e hoje as lembranças vêm me trazer você. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. Ei, no meu pensamento eu te vejo, e te sinto. Nós abraçados, andamos na chuva, e o calor do teu corpo me aquecia, e hoje as lembranças vêm me trazer você. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. E falar no tempo que não dá voltas, pra te sentir novamente em teus braços. E hoje as lembranças vêm me trazer você. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e hoje as lembranças vêm me trazer você. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e hoje as lembranças vêm me trazer você. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. E agora eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, mas é possível te ver, no meu pensamento. Eu vejo tão doce em meus lábios sem ti, e tudo passou, para te ver, no meu pensamento. Apoado eu estou É pena de morte pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada por eu pelas madrugadas Sempre fugi, mas não te esqueço É pena de morte, não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é o caso perdido, eu tô feito bandido Que sem defesa vai morrer sozinho Ainda tomo o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Me pergunto se o destino foi justo por mim E porque ele separou Um condenado sem direito a defesa sou eu Aprisionado, pelado Pena máxima foi dada ao meu coração Apoado eu estou É pena de morte pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada por eu pelas madrugadas Sempre fugi, mas não te esqueço É pena de morte, não tem solução Porque não volta pra me dar carinho Esse é o caso perdido, eu tô feito bandido Que sem defesa vai morrer sozinho Eu tô feito bandido Que sem defesa vai morrer sozinho Sem defesa vai morrer sozinho Quando não se vê Mas não me ouvir sozinho Mas não me ouvir do coração Tudo parece sem razão Não há mais brilho no olhar Se tentar viver sem o calor das minhas mãos Sem meus carinhos, sem paixão Todos os meus almas estão lá É loucura me tirar do coração E fingir não me amar Fugir do seu destino E quando a fé é somente o mar do sol e cru Quem vai lhe tirar Da filha desse abismo Quem vai te amar e te deixar Tão louco Que ao seu lado amanhecer Pra bom beijo te acordar Não deixe os nossos corações Na incerteza E lembre que jurou-me mal Na alegria e na tristeza Mala sem alça É loucura me tirar do coração E fingir não me amar Fugir do seu destino E quando a fé é somente o mar de sol e cru Quem vai lhe tirar Quem vai lhe tirar Da filha desse abismo Quem vai te amar e te deixar Tão louco E ao seu lado amanhecer Pra bom beijo te acordar Não deixe os nossos corações Na incerteza Na incerteza E lembre que jurou-me mal Na alegria e na tristeza Mala sem alça 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 Com o tempo você se importa Pelo peito inferi-ras Mas um dia pessoal Mala sem alça Eu vou acordar Agora vem, esquece todo amor que a gente fez Acaba de vez comigo, você nunca me amou Agora vem Viver com você do meu lado é tudo o que eu queria Mas esse amor virou loucura, virou covardia Meu coração tem pra você, mas juro eu não sabia E com o tempo você se se importa, meu peito verinha Mas um dia eu vou acordar e será tarde pra você voltar Te juro, eu não vou querer você aqui Te juro, eu não vou querer você aqui Vai, vai me deixe um sanzinho da vez Agora vem Esquece todo amor que a gente fez Acaba de vez comigo, você nunca me amou Vem Vai, vai me deixe um sanzinho da vez Agora vem Esquece todo amor que a gente fez Acaba de vez comigo, você nunca me amou Agora vem Agora vem Agora vem Vai Agora vem Agora vem Eu confesso, tentei te esquecer Mas tive medo que o meu coração Vem essa se machucar Me feito louco perder a razão Eu confesso, não pude domar Um coração que nem pensava em sofrer Só queria te amar, te amar E por nada podia te perder Eu a fiz em coração Pra não se entregar assim Vou entregar a solidão Você perde no som pra mais de mim Eu a fiz em coração Pra não se entregar assim Seu destino é solidão Você perde no som pra mais de mim Se eu olhar o convite a baixinho Tem só pouca fórmula do amor Quem a beija tá preso então Tem uma cela que só traz a dor Tenho medo de jamais durar Essa dor que invade o meu ser Mas te juro que vou lutar Pra esquecer e nunca mais te ver Eu a fiz em coração Pra não se entregar assim Seu destino é solidão Você perde no som pra mais de mim Eu a fiz em coração Pra não se entregar assim Seu destino é solidão Você perde no som pra mais de mim Não se entregar assim Não se entregar assim Seu destino é solidão Seu destino é solidão Você perde no som pra mais de mim Seu destino é solidão Seu destino é solidão Você perde no som pra mais de mim Só de mim Seu destino é solidão Amigo, ela vingou comigo Me pôs de castigo E me deixou na mão Usou e abusou de mim E me jogou assim Cargada a solidão Amigo Essa mulher não presta Amigo Amigo A minha história é essa Amigo Amigo, todo o mesmo jeito Foi o meu defeito Me apaixonar Entreguei a minha vida a ela Pensando que ela Fosse me amar Amigo Amigo Que ela fez contigo Também fez comigo Posso confessar Amigo Amigo A minha história é essa Amigo Amigo Essa mulher não presta Oh meu amigo Eu tô assim por ela Sofro por causa dela Sofro por causa dela Que usou e abusou E faz de mim o que bem quer Ah meu amigo Também tô na mesma estrada Caí na mesma cilada E agora estamos sofrendo Pela mesma mulher Música Se quer pra estourar Não sei que estourar Mala sem alça Volume 4 Música Amigo Amigo Todo o mesmo jeito Foi o meu defeito Me apaixonar Entreguei a minha vida a ela Pensando que ela Fosse me amar Amigo Amigo Que ela fez contigo Também fez comigo Posso confessar Amigo Amigo A minha história é essa Amigo Amigo Essa mulher não presta Amigo 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 Eu tô assim por ela Sofro por causa dela Amigo Que usou e abusou E faz de mim o que bem quer Amigo 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 Amor 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 Amigo Amor 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 Estou longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado Até o momento Preciso agora de você Me coletou de ar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero é de do meu lado Você serás minha amada Amor Mala sem alça Sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado Até o momento Preciso agora de você Vem, corre, então tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você Amor, te quero do meu lado Amor, te quero do meu lado É todo o momento Preciso agora de você Preciso agora de você Vem, corre, então tirar Todo esse sofrimento Te quero, a ti do meu lado Pra sempre serás minha amada Amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh